Sinceramente, eu sempre dei muito valor ao meu dinheiro, muito valor. Sempre trabalhei demais e sempre dei valor. Então, eu não acho normal rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora, enfim. Por isso, eu também não acho normal esse tipo de posicionamento quando o assunto é manejo dentro da fazenda. Se manejo com bem-estar animal traz mais resultado financeiro, é óbvio que eu vou adotar. Óbvio que eu vou adotar. Porque o meu foco na fazenda é financeiro. Ele não é preencher o meu ego. Tem muita gente que tem esse comportamento, esse tipo de atitude como uma forma de preencher o ego, de se sentir superior. Não sou eu que mando aqui, então eu bato em quem eu quiser, eu grito como eu quiser. Enfim, mas quando você encara o negócio como ele deve ser encarado, como algo que precisa trazer retorno financeiro, não faz sentido manter as velhas práticas se existem outras que trazem melhor resultado. Que bom que é a minoria que pensa assim. Eu não estou falando de bem-estar animal, não. Eu estou falando de evolução. Porque esse pensamento completamente limitante, ah, mas fez assim a vida inteira, sempre deu certo. Dava certo antes também caçar para sobreviver. Fez assim a vida inteira. Viveu sem celular a vida inteira e dava certo. Mas por pessoas inconformadas é que a gente evolui. O ser humano está aqui para evoluir. A gente é inteligente, a gente é capaz de descobrir novas coisas, novas soluções, novas práticas que vão nos levar para uma vida melhor, para resultados melhores, enfim. Então, não seja esse tipo de pessoa, tá? Evolua, vai para frente. Se tiver alguma coisa que tem potencial de melhorar a sua vida, seu resultado, faça, tá bom? Não se acomode e entre com esse discurso de ah, a vida inteira foi assim. Evolua.